Dados da Organização Meteorológica Mundial confirmam que 2023 foi o ano mais quente da história. Segundo os pesquisadores, novembro marcou o sexto mês seguido de recordes de calor no mundo. Os dados foram apresentados hoje na COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O que estados e municípios têm feito para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. O assunto foi tema hoje de um importante encontro em Dubai, nos Emirados Árabes. No encontro, a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Mello, que atuou como mediadora, destacou a iniciativa mineira, em parceria com o governo francês, batizada de Clima na Prática, que mapeia a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas nos 853 municípios mineiros. Segundo ela, o trabalho é apoiar os municípios na elaboração dos planos de ação climática locais para mitigar e também se adaptar aos efeitos da mudança no clima já vivenciados nas cidades, como as secas extremas e recorrentes do semiárido mineiro e as cheias em áreas urbanas. Durante dia, o vice-governador de Minas, professor Matheus, participou da reunião ministerial sobre urbanização e mudanças climáticas, criando um futuro urbano melhor, evento promovido pela parceria de Marrakech para a Ação Climática Global e a presidência da COP28. Esse evento reuniu ministros de Habitação, Desenvolvimento Urbano, Finanças, Meio Ambiente, Organizações Não-Governamentais e outras partes interessadas. Tudo isso para articular um conjunto de ações multiníveis para a urbanização sustentável em setores que incluem edifícios, resíduos, transporte, água, energia, dentre outros. O objetivo desse encontro foi reforçar os mecanismos de ação climática a vários níveis para alcançar as metas do Acordo de Paris, mas também para identificar e reforçar as alavancas para aumentar e acelerar a implementação do financiamento climático para as cidades e para os governos locais poderem terem os recursos financeiros e técnicos e humanos para enfrentar essa crise climática que se abate sobre todo o território. Nós podemos ver, inclusive, foi possível a gente perceber nessa reunião de vários líderes globais como que as mudanças climáticas já atingem fortemente cada um dos países, dos estados e das cidades em todo o mundo. Ontem a gente teve a oportunidade de entrevistar desde o governo do Amapá ao Rio Grande do Sul e a gente pôde perceber essas diferenças que, estando ao norte e ao sul do Brasil, os efeitos da mudança do clima já são notórios. E foi interessante, né, Sérgio, agora também podemos participar de uma reunião com o governo do estado do Paraná, onde foi anunciada uma nova iniciativa para estruturar os seus planos, seus diagnósticos, suas ações e levar a um caminho de implementação, assim como Minas Gerais anunciou ontem no evento do Minas Day. Exatamente. É um momento muito importante porque isso acaba ressaltando o protagonismo dos governos subnacionais, dos estados, dos municípios, e eles ganham cada vez mais espaço e importância nessa COP, afinal de contas, os impactos são percebidos pela população no nível local.